MÚSICA MÚSICA Começou! Sejam bem-vindos ao Ironman 70.3 Rio de Janeiro 2023 Bora! O pessoal continua largando, são 6h40 A primeira largada saiu às 6h30 E eles saem, ó De 5 em 5 segundos Sai um grupo, ó Pra poder não haver atropelamento ou bater Pra todo mundo poder ter as melhores condições E tem muita gente na água já Já temos 11 minutos de largada O pessoal vai ter que fazer Eu não sei se vocês conseguem visualizar na imagem Essas boias Tipo um salsichão na água Vai reto aqui, vira à esquerda Vai pra lá Depois vai pro fundo E aí volta em linha reta Pra fazer a posição Ali, ó Dentro do corte Copacabana Como é que funciona o Ironman? O caso aqui é o 70.3 Que é o meio Ironman 1.900 metros de natação 90 km de bike E 21 km de corrida Ou seja Vão nadar aí 1.900 Vão pedalar 80 E vão correr uma meia maratona É! O full é o dobro de tudo isso E o triathlon tem outras modalidades também Tem o sprint, tem o olímpico Mas hoje aqui em Copacabana É o 70.3 Rubo Meio Iron Largada sendo aqui no posto 6 de Copacabana A transição da bike será dentro do forte de Copacabana O pedal vai lá pro centro E a transição para a corrida Será lá na Marina da Glória Casa da Maratona do Rio E o percurso da corrida também vai ser lá no Aterro do Flamengo Várias voltas pra poder fazer todo esse percurso São mais de 1.900 atletas De 30 países Essa que é a sétima edição do Ironman no Rio de Janeiro E pela primeira vez O Ironman é nesse percurso que nós estamos vendo a partir de hoje Sempre acontecia lá na região do Recreio e da Barra da Tijuca Que é mais afastada da cidade Mas o mar é bem pior Quem acompanha nossas histórias aqui no programa Clometragem Sabe que eu brinco de nadar porque eu não sou nadador Faço meu regenerativo aqui na Equipe Fox E é exatamente aqui que eu nado Então a natação aqui com o posto 6 É uma natação, um mar muito melhor Ele é mais liso ao longo do ano Um dia ou outro fica um pouco mexido Mas hoje ó, tá bem liso Tá entrando uma frente fria Porque por isso ainda não saiu o sol Mas tá perfeito pra nadar A temperatura da água tá 22 graus Todo mundo tá liberado nadado com a roupa de borracha E aí depois fazer a transição lá dentro do Forte Copacabana Todos os atletas tem 8 horas pra completar a prova A partir da sua largada Então ó, galera que tá largando agora Seis e quarenta e quatro Tem 8 horas pra poder fazer a prova a partir de agora Passou o chip Tem 8 horas pra completar a prova Tem gente pra largar ainda Tem muita gente, ó As largadas também, assim como acontece nas grandes corridas Pra você que tá chegando agora e não conhece nada do triatlon Eu também não conheço muita coisa Então vou junto com vocês de carona Também tem largada por ondas Então são separados por onda ali atrás E aí vai chegando aqui e aqui sim Na hora de realmente sair Sai de 5 em 5 segundos uma turma Bacana, né? Começou O mais engraçado é que agora é o movimento de peregrinação A gente tava lá na largada Aí todo mundo tá vindo pra cá agora pro final Pra poder ver a passagem da transição 1, ó Já começaram os primeiros a chegar Aqui ao lado é o Forte Copacabana Essa beirada vermelha na ponta aí é o posto 6 realmente Aqui pra quem não sabe, aqui no Rio A gente chama de posto, são os postos de bombeiros Então todos os postos tem numeração A largada foi próxima ao posto 5 e a chegada é aqui da latação próxima ao posto 6 Então todos eles vão sair aqui, ó Tem um corredor Aí vão todos entrar dentro do Forte, literalmente dentro do Forte Pra pegar as bikes Vão pegar as bikes lá dentro A gente não consegue assistir porque é dentro do Forte O Forte é uma área militar, só tá entrando atleta E aí depois eles vão começar a pedal aqui, ó O pedal vai começar já já Os primeiros atletas vão poder passar aqui E aí vão seguir sentido o centro E aí o pedal vai ficar Ó, começou Os primeiros atletas estão passando por aqui O pedal começa aqui Vai até próxima rodoviária E depois fica fazendo voltas Da rodoviária Até a Enseada de Botafogo Várias voltas E voltando A gente chama da PCC Essa região que é uma área protegida de ciclismo de competição Mas o pedal começa aqui em Copacabana Depois fica indo e voltando lá Muita gente, hein? Muita gente acompanhando Uma garoa fina caindo no rio Muito legal Enquanto isso Muita gente tá na água, ó Na maioria do pessoal já passou da metade da prova E tem bastante gente acompanhando Isso é muito legal Porque a prova acontecia Lá no Recreio dos Bandeirantes É uma zona oeste Então é muito longe aqui da zona sul Realmente só acompanhava quem era Alguém de staff, algum parente Já aqui não Nós corredores somos vários Inclusive estamos aqui acompanhando Vários amigos que estão fazendo a prova Ó, aqui é tipo um corredor polonês, ó Eles vão passando por aqui Aqui fica melhor de ver, né? Só pra mostrar pra vocês onde era a saída da natação, ó O pessoal passa aqui Vai entrar realmente dentro do porte As bikes estão lá em cima Todo mundo tem que sair até um ponto ali Empurrando as bikes Porque tem risco de queda E aí já saem pra cá, ó Então já vai sair e pegar a landa, ó Agora começa outra peregrinação Muita gente ainda saindo da água Pra fazer a transição E muita gente pedalando já A galera tá acompanhando aqui Nós estamos assistindo Agora começa o pessoal a se dividir Até o percurso lá A próxima chegada lá na Maranhão da Glória Então, cada um vai dar um jeito de ir ou de metrô Bike Itaú ou Uber Agora todo mundo vai pra lá Vamos lá? Vocês acham que é fácil ser staff? Claro que não Mas é isso aí A gente tá aqui Para torcendo os nossos amiguinhos da Equipe Boss Aeeeeee Aprenda esse negócio aí Faz barulho Faz barulho Isso aqui é pra distrair os adversários É isso aí, ó É isso aí, ó é festa todo mundo que tá acompanhando também é atleta muito legal que eu falei no início o fato de estar aqui na zona sul permite a galera poder acompanhar muita gente e só porque eu falei que não tava bom acabou de sair só não sozinho tranquilo já tá transportamos para o aterro do Flamengo mais precisamente próximo mariana agora se você correr uma maratona do Rio lembra daqui né E aqui é o seguinte as pistas são divididas em vários pedaços então a galera vai fazer várias voltas tá vendo para poder fazer o todo o trecho que tem que ser completado do lado da pista de lá também tá dividido em dois pedaços a pista e aqui é o seguinte pessoal tá indo para lá a princípio para terceira volta vai voltar aqui para quarta volta voltando na outra posição e aí vai fazer a chegada aqui dentro da Marinha da Glória e a princípio está tentando entender ainda a corrida deve ser do lado do lado de lá do Brasil então aqui a gente consegue acompanhar praticamente toda a prova mas tem que ficar esperando passar o aplicativo da prova não é dos melhores dá uma noção a gente consegue acompanhar pelo mapa onde a pessoa tá mas dá um delay por exemplo estava acompanhando uma amiga nossa aqui agora tava indicando que ela tava lá pertenceada já passou aqui mas dá para ter uma noção entendeu bem bacana todo mundo tá chegando para cá já muita gente vai chegando vai ficando para o lado de lá é bem legal acompanhar o clima tá muito bom para correr é o pedal tá um pouco perigoso que tá molhado mas a galera tá indo bem vamos torcer para não ter nada de diferente todo mundo poder completar a prova bem bacana hein e vamos mostrar a torcida bastante acompanhando aqui de cima e o visual do Rio de Janeiro é incrível né várias historias vão montando as suas bases e é o que eu falei a pista dividida em vários pedaços e da volta e da volta para depois também todo mundo poder acompanhar tanto lado de cá quanto do lado de lá e aí que acontece aqui é a volta da corrida a primeira volta segunda volta porque são 21k de corrida e são sete voltas de 3k a corrida é daqui até a enseada de Botafogo fica indo e voltando indo e voltando é complexo é complexo alguém aí com saudades da maratona do rio aqui ó alguém lembra desse lugar aqui chegadas e ali ao fundo a marina da glória ó aqui tem maior concentração de gente várias assessorias estão contenta tanto aqui a fox também está aqui várias assessorias do lado de cá várias assessorias do lado de lá então tá bem espalhado e é bom que a a galera consegue acompanhar e ver aqui o movimento vamos só ver alguns amigos passarem por aqui e vamos nos dirigir lá para a transição para poder mostrar como é que funciona a a troca da bike para corrida é uma logística interessante é diferente para muita gente e a transição vai ser onde tava o nosso nome da maratona do rio e a chegada vai ser lá atrás onde tava a tenda da expo da maratona do rio se situou aí para se você se localizar mais ou menos bacana né famílias aqui acompanhando bacana vamos lá e enquanto vai desenrolando aqui a prova o pedal e logo em seguida vem a corrida vamos então ajudar aos nossos amigos leigos nossos amigos corredores que não entendem nada de triatlo assim como eu o que entende o chefe fala aí quais são as modalidades do tri como é que funciona mais ou menos aqui agora nós estamos na na bike quanto tempo para demorar essa essa esse trecho depois da corrida dá uma passagem geral pessoal é uma natação foi bem rápida né ontem o mar tava bem ruim hoje tava lisinho flat do jeitinho que eu falei que eu fiz o pics lá né foi uma nataçãozinha boa né um pouco a corrente pouco bem pouco vento também calminho saíram de copacabana por seis agora vão ficar rodando aqui no aterro então vai até o túnel atravessa volta e dividiram a o circuito em quatro pistas né então quem veio de copacabana veio pela primeira pista de lá sobe o túnel desce vai até a roda gigante né é não não até a roda gigante um pouquinho antes para galera se situar para dar uma da maratona né pelo rodrigues alves ali sim voltou passa a noturno de volta vem pela pista de cá ainda continua lá vai até esse área de bota fogo retorna pega a pista de cá pega a pista vai embora essa galera tá fazendo aqui agora vai até o túnel de novo vai pra lá e aí retorna e aí retorna para cá e a transição vai ser ali dentro a transição ali vão pedalar 90 quilômetros mais ou menos aqui uns 80 né esse trecho é mais ou menos a natação deu aí 40 minutos na média é pessoal nada de a média 35 a 40 média geral aqui agora vai ficar o que umas três horas é a média três horas os principais vão tá pedalando para 2 e 30 mais ou menos um pouquinho menos que isso ali tinha um pouquinho menos que isso mas a média geral três horas que é 30 de médio e depois vai para a corrida são três voltas aí vai passar aqui também já tá até gradeado lá de lá são três voltas vai até o início de botafogo e volta não vai até lá não vai até lá o final mas só tem ansiada tem ansiada e volta para cá três voltinhas de sete e meio a transição da bicicleta tá lá dentro então depois eles vão passar aqui ó a entrada ali ó e aí a corrida três horas duas horas e meia que já tá o gás final né não menos de três horas a corrida a corrida média duas horas a duas horas e dez vai média né sub dois todo mundo então na meia ó vai vir bastante a gente vai subir dois mas a média ela é isso duas duas horas e dez aí de prova de dois dois e dez hoje vantagem tempo tá bom ótimo né então até até para corrida não tá não tá calor né agora abafou um pouquinho mas já deu uma chuvinha né não tá ventando então vai ser uma corrida boa e aí para galera que tá acompanhando existe uma etapa do full né que é o completão aqui no aqui no brasil que é lá em floripa já aconteceu esse ano né que aí é o dobro das distâncias todas que a gente falou aqui né o dobro pedala nada quase quatro pedala 180 e corre 42 dá uma média aí de quantas horas 12 horas 12 horas né 12 horas e quais são as outras modalidades de triatlon porque todo mundo acha que o tratam é só o iron e não é só o iron né não é né a distância menores aí tem o super sprint mas as mais comuns tem é o sprint que é 750 pedala 20 correm 5 standard ou olímpico né que eles chamam que a gente via as olimpíadas lá agora vai ter vão ter até outras modalidades de prova lá a olimpíada agora tá bem dinâmica no triatlon não tem só a distância olímpica vai ter revezamento também então eles estão querendo dar uma agitada na modalidade do triatlon nas olimpíadas mas o olímpico é um pouquinho mais né 1540 corre 10 geralmente o olímpico é quase a metade do meio iron né é mais ou menos ali para ter uma noção né já é bacana hein já é bacana já faz um esforço e aí geralmente as provas de estandar e sprint valem vácuo normalmente e aí o mundial esse ano vai ser lá na nova zelândia né que eu estava vendo e o a meca do triatlon é cona né isso só que agora tá alterado né eles mudaram um pouquinho então por exemplo quem vai esse ano vai para início os homens vão para mim esse esse ano legal né esse ano eles separaram a prova também a prova feminina acontece num dia a masculina acontece outro dia e para a galera que tá acompanhando carro de paraquedas para chegar no meio iron o ideal quanto tempo eu não sei nadar não sei pedalar não sei correr como é que é dá um tempinho né devagar para as escadinhas a gente pode fazer progressão né então eu por exemplo se ele não faz triata né não faz a modalidade que ele é diferente de usar não já corrom maratona esse cara tem um nível de treinamento pelo menos ele consegue fazer as coisas então branco que já corre já consegue pegar a bike mais fácil né geralmente geralmente e aí vai ficar só com a natação ali para aprender mas você for fazer as etapas certinhas de fazer pelo menos o primeiro ano ali com as etapas de sprint segundo ano com as etapas de olímpicos geralmente são os três anos você está fazendo o primeiro ponto 3 do zero aos 70.3 são os três anos o ideal né o ideal né o ideal é isso tem muita gente que é um pouco apressada né a gente tá vendo hoje não é isso ele os alunos já entram com a ideia de ó quero fazer ponto 3 o ano que vem para o outro fazer o Ironman inclusive já chega aluno inscrito para você vai estou inscrito me treine né não é o ideal dá para fazer bastante explica principalmente os possíveis lesões né por causa de volume de treino principalmente é Ironman principalmente não é não são treinos intensos mas são treinos com muito volume que que exigem muitas horas de treino na semana né então tem que ter toda uma preparação na não só muscular mas óssea tendão né tem que preparar seu corpo mesmo é outro esporte né eu tô correndo o corpo a maratona vou fazer um Ironman é outro esporte mas se a gente pegar o maratonista ele já tenha que treinar para maratona é difícil né geralmente geralmente que treinar para maratona já tá num ciclo de pelo menos três quatro anos de corrida que a gente vê então já tem ali uma bagagem com a corrida então fica um pouco mais fácil né de gente chegaram no Ironman ou no meio Ironman com menos com menos tempo mas para quem não corre ou não faz o zero é mais difícil e para treinar por 70.3 todos os dias no mínimo duas modalidades uma só treino todo dia é assim é aquela coisa quanto menos dias você treinar mais modalidade vai perder por dia né vamos falar em horas 70.3 pessoal vai treinar ali de oito a dez onze horas na semana uma média né Ironman de doze a quinze dezesseis horas na semana então vai dar em mais ou menos ali pelo menos três três vezes cada modalidade na semana vai pensar ainda vai pensar no trem de força tem que fazer pelo menos dois vezes na semana é tem fortalecimento também né é fundamental hoje quem faz prova de endurance faz treino de força né faz diferença para prevenção de lesão para performance para tudo quando a gente fala em performance não pensa só cara que vai ganhar a sua performance em si não completar a prova bem inteiro só saindo né é fácil para quem é nada é fácil né e aí é motivador é legal o que quem começa a fazer o triatlon dificilmente depois larga tudo que fazer uma modalidade só primeiro pela diversificação né se você for pensar em número de horas um 70.3 são mais horas de treino do que a maratona mas treinar só para maratona é muito mais difícil pensar assim você divide a modalidade estão em nível de motivação é melhor a né até essa variação ali vai pô tá um pouquinho mais quebrado você vai nadar faz a natação tem pedal então o pedal ajuda a fortalecer também ajuda na corrida ajuda é menos monótono né tem menos monótono também né e quem quiser participar de um próximo tri chegar na fox na da nossa piscina que inclusive natação foi na nossa piscina né nossa piscina o circuito aí da prova a gente fez alguns treinos aí alguns bons treinos por nossos atletas simulando a natação e é isso pode marcar uma aula experimental de conversa ajuda a comprar bike é o esporte mais caro para quem tá começando aí sempre tem essa resistência é a bicicleta e também acho que também ah não vou gastar uma fortuna de dinheiro que perguntar você consegue começar com bike com preço mais escudo mas lógico que das três modalidades é o você vai ter mais gasto né é mas você consegue hoje a gente pensa muito lá um carro vai que é muito caro para um carro não você consegue começar uma bike que usava que usada né uma bater entrada não precisa ser de carbono ou de alumínio é igual o tênis na corrida né você não precisa comprar o tênis ultra mega blaster o de placa logo né dá para dá para fazer um uma coisa de entrada e claro que para chegar no nível de 70.3 aí eu já falo assim você quer fazer um ponto 3 um Ironman você tem que tá com uma bike legal com uma bike específica de triatlon né hoje a gente tá vendo muita gente falando de holding é de speed mas longe do ideal beleza vini vou fazer pela primeira vez a prova que era só curtir dá para fazer não quero gastar dinheiro agora dá para fazer a gente faz um ajuste bota um clipe mas não é o ideal né e os tipos de bike tem a tt tem speed como é que é que eu não entendo nada vamos lá a tt a gente chama são os bikes de triatlon é geralmente você vai ver tem um chifre na frente ali é mas aquela linda é uma hold adaptada né ó mais uma roda adaptada basicamente o pessoal vai assim né a angulação da bike é diferente né ela é mais curta ela para deixar mais aerodinâmica para economizar a corrida a marcha geralmente vai trocar no no dedão no frentezinho ali e a hold geralmente troca lateral né mas principalmente é a aerodinâmica e a geometria da bike que é diferente ela é feita para você pedalar e sair bem para correr e tem tamanho também né em tamanho da coisa com a sua altura né uma bike para mim por exemplo é 50 e quanto você falou para você deve ser 58 talvez algumas algumas bike 56 em caixa na verdade 58 56 centímetros né a distância ali a gente mede do que a altura do cavalo que a gente mede a distância do seu tronco então fica tudo esquematizado vários detalhes mas é bacana assistir aqui ó tá dando uma coceirinha hein tá dando uma coceirinha para fazer quem assiste já quer se inscrever no outro é bora fazer dá uma coceira sério ficar assistindo aqui o e vários amigos estão na prova então é bem legal quem sabe né só aquela metragem liberar vai passando uma nuvem aqui agora de chuva e nós viemos para o lado de cá agora para poder acompanhar próximo a transição da bike para corrida e aí ó a torcida tá aqui bruno 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 vai garoto a próxima prova estarei aqui tá todo mundo acompanhando aqui agora é bacana é bacana é bacana é sensacional enquanto essas bicas vem entrando do lado de cá aqui é o outro lado da marina da glória as bairros vem para a transição finalizando o pedal vão ali para dentro ali atrás estão todas as bikes e aí você calça o tênis passa por aqui atravessa para o outro lado da do aterro e vai sinceramente o percurso para a corrida não está dos melhores não tá rápido tem que subir aqui passa na passarela mas o percurso está muito bom para a torcida a gente consegue acompanhar desde o início da transição até a entrada do aterro da quase um quilômetro que consegue acompanhar todo mundo aqui para dar essa energia legal para a galera poder continuar a correr para o atleta não vai ser tão rápido assim inclusive os tempos das provas da prova daqui certamente serão mais altos do que uma outra edição com toda certeza mas é bacana acompanhar a chuvinha fina e aqui é o início da transição da segunda bike ó ali é pessoal pedalando ainda entra aqui na marina passa por aqui e vai lá para trás para fazer a transição e aí chega do outro lado eu mostrei agora agora a pouca corrida o pessoal tem uma subidinha bora bora e aí vai chegar ali rapidinho é um percurso que não é bom para tempo mas é legal para a gente poder acompanhar demais muita gente conhecida na prova vários famosos anônimos todos querendo ser aqui e aí e aí e agora o seguinte agora aqui a gente manja né agora o trecho final do evento corrida que acontece acontece a gente mostrou lá a transição o início da corrida sai ali na frente logo abaixo daquela passarela e aí vem para cá aqui é um circuito de 3k de ida 3k de volta quando eles ficam dando voltas então aqui vocês terem uma noção é desse ponto até a enseada de Botafogo três quilômetros volta vai volta para dar os 21k e aí como é que controla quem tá fazendo a primeira volta a segunda volta volta no pulso de cada atleta no braço tá vendo bora pio tem uma buchinha de cabelo tá vendo essa buchinha verde todo mundo tá usando significa que todo mundo já deu uma volta a galera passar para a segunda volta vai ter uma segunda buchinha e aí o atleta da corrida para poder passar na gente chegar tem que estar com três buchinhas no braço para poder indicar que ele completou a corrida e todas as etapas anteriores certo então aqui então os 21k agora são 11 horas da manhã muita gente já tá comentando para corrida ainda então o evento tem oito horas para completar nós começamos o evento lá era seis e meia tá tranquilo de tempo o tempo aliás aqui né o clima está muito agradável todo mundo tava morrendo de medo do rio ó a garoinha é fina vai poder molhar o asfalto não tem sol temperatura excepcional eu canso de falar as pessoas ficam com medo do rio rio não faz 40 graus o ano inteiro tá uns 22 graus agora no máximo tá excelente para galera poder correr ó e muita torcida hein a gente gente fica migrando de lugar né a gente fica indo e voltando para lá e para cá mas estamos correndo também tá contando as travas né nossa senhora aja a perna e torcendo aja a voz falei do recurso super tecnológico para poder controlar quem tá em qual volta vou mostrar para vocês aqui aonde que ó tem ali um topem e o pessoal já sabe aonde que a chega aqui pega ó a buchinha de cabelo já vem ó já vem cantando antes para poder pegar e aí passa com a bola Rafa Bora Rafa e aí vai pegando ó o povo do verde primeira volta verde amarelo segunda volta verde amarelo e rosa como esse cara aqui agora última volta vai para frente e aí vai atravessar não é um recurso super tecnológico para poder controlar quem tá em qual volta identificar quem tá em qual volta para poder fazer ninguém cortar caminho e ser todo mundo justo porque pô fazer o que todo mundo tá fazendo aqui não é fácil não todos homens e mulheres bravos gravíssimos já estamos então encaminhando para reta final muitos atletas já passando por aqui para chegar mas eu quero mostrar para vocês olha que uma imagem impactante 1.000 aproximadamente 1.900 bicicletas aqui quantos milhares de reais não estão reunidos aqui em aqui é a transição da bike então todos os atletas chegam entregam a bike lá atrás o colorido lá estão vendo sacolas azuis e vermelhas são as sacolas de guarda-volumes eles deixaram a roupa de borracha que veio lá da marina da glória para cá e pegaram o tênis deixaram o capacete não pode deixar ó importante não pode ficar nada aqui ó só o que fica na bike tem uma série de regras importantes que tem que ser seguidas para poder não haver eliminação e também punição é o pênalti para eles eles ficam cinco minutos parados aqui por exemplo quando descarta uma adaptação fora do ponto que tem um um certo ponto 100 metros antes 300 metros depois da adaptação eles podem descartar não tem vários detalhes não pode pegar vácuo não pode atrapalhar tem vários árbitros ao longo do percurso por isso o percurso ele é é muito pequeno com várias idas e voltas para ficar fácil de você poder controlar bacana né olha elas aí ó e tem todo tipo de bike como vini falou tem bike cara tem bike de entrada depende do investimento de cada um depende do que cada um que é o objetivo de cada um muitos querem apenas completar muitos atletas aqui são amadores mas bora bora mas vários são de elite e inclusive aqui os melhores atletas ganham a vaga para o mundial que esse ano vai ser nova zelândia e muita gente veio aqui em busca dessa vaga bacana né a reta final bora bora já pensa na foda chegada em chegou aí e vamos lá e vamos lá garoto chegou aí muita gente acompanhando familiares é uma prova que tem muita torcida dificilmente o atleta essa rápido muito dificilmente o atleta do Ironman ou do triatlon ele ele treina sozinho né a família tem que comprar a ideia porque realmente é é um treinamento muito intenso muito intenso bacana acompanhado ficou muito feliz de ter acompanhado aqui vários amigos na prova a coceira só tá aumentando a coceira só tá aumentando e aqui é o fundo a marina da marina da glória a baía de Guanabara né vamos mostrar mais à frente ali a chegada e chegamos então a parte final onde todo mundo quer chegar e os recebendo os nossos atletas por aqui marcos simões parabéns josé felipe paulo simas vem também a chegada incrível o daniel e o rodrigo de varães parabéns mas aqui atrás a gente vê o pão de açúcar a foto oficial vai ficar bem bonita todo mundo vai chegar na sequência rapassoli o rafael olha ela aí ó pesada em e ela faz igual roda-roda jacuti ó roda-roda jacuti bonita em e aí o swing bike run pode marcar o tempo legal ó de janeiro é feliz aí não parabéns tem que ganhar parabéns é aí ó agora é o mais difícil que levar barco embora para casa né vamos então encerrando a nossa cobertura cobertura diferente como staff como amigo como torcida muito bacana ter acompanhado de fora o evento muito legal o povo tá aqui agora retirando as sacolas retirando as bikes para poder ir embora agora são 14 horas tá quase na hora do tempo limite estourar para completar a prova muita gente chegando ainda mas aí é o que eu falei lá no início conta o tempo da passagem do chip da pessoa na largada da natação não teve gente que largou aí com quase 20 minutos depois para poder iniciar a prova é muito legal muito legal muitos corredores muitos amigos acompanhando de fora a prova muita gente curiosa muita gente que nunca assistiu uma prova de triata que não conhecia de nada muito legal a torcida e fizemos uma festa vocês viram a bagunça que a gente fez espero ter ajudado nossos amigos triatletas estavam no evento que foi de coração quem sabe que aquele grito aquele empurrão faz a diferença então é isso meus amigos os amigos triatletas por favor releva aí alguma coisa que a minha vida foi de coração certo gostou do vídeo deixa seu like compartilha com os amigos compartilha com um amigo amigo que não conhece nada de triatlon que de repente alguém que tava participando do evento aqui se apareceu muitos amigos eu filmei várias chegadas filmei várias pessoas durante o percurso compartilha esse vídeo com a galera e quem sabe na próxima vez pode ser você né dá aquela moral para a gente se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos não só de corrida a o triatlon também tem corrida então ó tá valendo em a se inscrever no nosso canal marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem você é notificado assim sempre em primeira mão não perde conteúdo acompanha as mídias sociais no facebook instagram estrava telegram tudo é programa quilometragem sempre com cá usa nossa hashtag programa quilometragem tudo junto tá tendo alguma prova tá correndo fez o aí não se viu aqui no vídeo posta uma foto bota nossa hashtag daquele joinha que era incentivado nos seus treinos e até o próximo vídeo será que eu vou entrar para o tri valeu é e e e e e e e e Obrigado.